Todo mundo, e não é qualquer mulher. A minha tem cheiro de lilás e groselha, e uso uma roupa preta e branca. Duas biritas. Vai melhorar seu humor. Hum, vamos direto ao assunto. Encontrá-la é o que vai melhorar meu humor. Você parece estar exaurido. São apenas umas gotas para melhorar seu humor. Uma pinga de leve nunca fez mal a ninguém. Podemos ir direto ao assunto. Você viu ou não viu essa mulher? A Jennifer de Wengerberg. Hum. Eu não disse o nome dela. Mas você a descreveu perfeitamente. E quando ouço uma coisa, nunca mais esqueço. É inevitável. Hum. Você conhece, Ian. Como você conhece a Jennifer? Que pergunta. Pelas baladas do mestre Dandelion, é claro. É a única forma pela qual um humilde vendedor pode ter esperanças de se aproximar da grandeza. Quer dizer, a menos que ele tenha tanta sorte quanto eu. E encontrar um bruxo muito paciente? O próprio Geralt de Rivia. O carniceiro de Blaviken. Cadê a Jennifer? Você viu a Jennifer? Peço mil desculpas, mas preciso perguntar. A questão aqui é amor. Hum. Não é da sua conta. Não é da sua conta. Sim. Um vagabundo não merece nenhuma explicação. O que você sabe? Fale. Antes de você aparecer, nunca me passou pela cabeça que aquela pudesse ser a Jennifer. Quem diria? Vá direto ao assunto. Ela foi vista por um sentinela de Nilfgaard e das tropas locais. Onde? No acampamento deles. Ela entrou lá, cavalgando, na calada da noite, de preto e branco, com um cheiro de groselha e... É, eu sei. Teve um diálogo curto e grosso com o comandante da tropa e foi embora. Pra onde? Não sou onisciente. Pergunte para o sentinela. Obrigado. Homens da estrada como nós devem se unir. Talvez um dia eu esteja numa enrascada e você esteja por perto pra ajudar. Uma pergunte certa ao povo. Continua. Vindo pra perguntar. Falar com a Elsa. Já falei. Estudioso também. Só lá fora, né? Vamo lá. É então. Eu quero gente da sua laia aqui dentro. Hum. Não fiz nada contra você. Então pode se acalmar. Claro que não. Não. Não fez nada. O filho da puta está fazendo bruxaria. Pra cima dele. Você é meu, bastardo. Não parem. Tom. Agora você. Foi um prazer conhecê-los. Aberração. Uhum. Quer confusão? Uma aberração perra, rapaz. Um dia o moleque sumiu, então o povo capturou um bruxo que estava caçando na região. Ficaram adiçando nele, fazendo perguntas. Sim. A caçada selvagem nos céus sempre antecede a guerra. Arrancaram a cabeça dele. Foi assim mesmo. Só que tinha sido um afogador que tinha devorado o moleque. O bruxo não tinha nada a ver com a história. Quer confusão? O que os moradores fizeram? Não dava pra costurar a cabeça dele de volta no lugar, né? Dizem que deixaram o cadáver deles como um cheiro de matar. Eita, foi mal aí, cavaleinho. Opa, opa, carpeado. Não, não dava pra costurar... Who tá preso, hein? Não, estou voltando para cá Você conta para ela aqui, conta, fala com ela Vamos Sim, o que foi, Lobo? Já percebeu que faz meio ano desde que caçamos aquele demônio em Voruni? Sim, achei que fosse mais que um demônio Qual era o nome do desgraçado? Drogang? Que o solo seja leve sobre ele As coisas eram mais simples Monstros eram ruins Humanos eram bons Agora está tudo confuso Costumava ser exatamente igual Você só se esqueceu, velhote Parabéns no falar da minha idade Você mesmo tem quase um século Até mais tarde, Vicimir Eu bebi muito Suba daqui Não vamos falar com você Aqui não tem mais nada Onde é que é para eu ir? Com ela eu já falei Falei com o estudioso É, eu acho que era fora Eita Por que tudo isso, meu amigo? Falou sobre o filho do ferro Um dia o moleque sumiu Então o povo capturou um bruxo Que estava caçando na região Ficaram adiçando ele Fazendo perguntas Não olhe para mim Aí foi papo Arrancaram a cabeça dele Falei com o mecânico Hum, até mais Eu estou sem grana O que mais tem aqui no mapa Tem aqui uma placa Vamos ver o que está escrito aqui Desculpa, Google Boy Ah, é de viagem rápida Legal Então Aberração Ah Agora Dervan D-E-R-V-A-N Não Goidemar Mas o que você quer dizer? Não sei como chamaram depois do seu corte O que tipo de nome é esse, afinal? Dervan D-E-R-V-A-N D-E-R-V-A-N Minha avó era de Nazarene E você quer? Ah, então é assim Ah Então me despeço, mestre Dervan E o sol durado Tá longe da minha terra O que você disse? O que você disse? D-E-R-V-A-N E nem vai brincar mais com o Chet Mas o Chet é o meu melhor amigo Chet é um babaquinha que vai matar a todos nós Se eu vir você com esse rumo, vai ter que ver que você tem Os malditos servos arrancaram as cascas das minhas árvores outra vez? Um 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 E aí Não é mesmo? Hehehe O que você quer, forasteiro? Nada Bem, sim O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Cuidado, o que é isto? 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 O que é isto? Ah, resolveu aparecer, mocinho Vamos lá O que é isto? 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 O que é isto?